O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Ele já esteve em Tóquio, no Japão, e agora está na China. Em Pequim, o primeiro compromisso foi uma visita à Grande Muralha, o principal cartão postal chinês. Também teve uma reunião e um jantar de negócios com diretores das principais empresas chinesas. O encontro foi promovido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. É mais uma missão em busca de parcerias comerciais com a China. Além do Japão e da China, o presidente Bolsonaro vai ao Oriente Médio ainda visitar os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.